Oi gente, eu sou o Marcelo Avila e vamos fazer mais uma entrevista para o nosso canal Conexão. Eu estou aqui com o Léo Rodrigues, do New Time Inc., que está tatuando o Bruno. Léo, é o seguinte, o que te motivou a ser um tatuador e há quanto tempo você é tatuador? Eu sou tatuador há cinco anos e na verdade o que motiva a ser tatuador é o fato de gostar de arte, de sempre desenhar, desde a época de escola eu sempre estive envolvido com a arte. Então isso me motivou a me aproximar cada vez mais da tatuagem. Pô, muito bacana, legal, legal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, assim, o Bruno que me desculpe, mas você já teve algum cliente assim, problemático? Fora o Bruno, né, que ele aí está fazendo o cara feio e tal, já está reclamando que está aqui há muito tempo, né? Mas é por um bom motivo. Então, na verdade eu descobri que o sexo frágil não é a mulher, é o homem. Geralmente são os homens que dão muito problema no estúdio Mas assim, a dor é muito relativa Então assim, é de cada pessoa A gente brinca com a situação Mas eu sinto uma dor diferente O Bruno sente outra E assim sucessivamente Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente Bacana, bacana Bom saber disso, né? Pra eu não pagar mico quando eu for me tatuar novamente Agora me diz uma coisa, cara Tem assim, alguma coisa que te faz ser mais feliz tatuando? Cara, a profissão em si, né? Hoje eu tenho autonomia com relação ao horário Coisas que quando eu trabalhava numa empresa Eu tinha que bater cartão Cumprir horário E hoje eu consigo lidar com essa situação muito melhor Porque eu faço meu horário Eu faço meus dias de trabalho Eu me programo cada vez melhor Pra poder atender os meus clientes melhor, entendeu? Então hoje pra mim isso é fundamental Eu tenho tempo pra poder atender os meus clientes Mas no tempo deles também Bacana E algum estilo? Tem algum estilo de tatuagem que te faz se sentir mais incentivado a fazer? Esse no caso como eu tô fazendo Esse é o comics Eu curto muito por conta da infância, né? Aquela coisa de você parar na frente do sofá Assistir um desenho Tanto de super-herói Mas essa coisa de lembrar a infância Então quando eu tô fazendo esse tipo de trabalho Me remete muito ao meu passado Aquela coisa de você ficar ali assistindo televisão Na época do, sei lá, TV Colosso Aquela coisa Sábado animado Aquela coisa bem de infância mesmo Cara, muito legal, muito legal Agora uma pergunta muito importante, cara É pra poder a gente fechar com chave de ouro Você gosta de bolinho de polvilho? Cara, nunca comi Nunca comi bolinho de polvilho, cara De verdade Leite, ovos, produtos naturais Escoito de polvilho não leva conservantes Não leva corantes Nem antioxidantes Que é um produto que tem que consumir Tem que ser consumido no mínimo em 10 dias Por isso é que nós não entramos Na rede supermercado No supermercado, você pra vender o produto com 30 dias Põe no supermercado Você tem que adicionar corantes Conservantes E antioxidantes Não é o nosso caso Nós vendemos um produto artesanal Cara, temos um problema Porque ele nunca comeu bolinho de polvilho Eu não sei aonde que eu vou arrumar um agora pra ele Mas enfim, cara Muito obrigado Valeu mesmo, entendeu? E parabéns pelo seu trabalho Tá ficando maravilhoso, Bruno Pode crer que tá valendo a espera, hein? Valeu Um abraço, gente Oi, eu sou a minha candidata Miss Tatuíque Nath Braga E aqui estaremos entrevistando Marie Marques Marie Marques, outra candidata A primeira pergunta É... o que te levou a fazer a primeira tatuagem O que te levou a começar a tatuar A ser tatuada? Cara, eu... Meus pais tatuavam Meu irmão tatuava Todo mundo tinha tatuagem E eu queria muito me tatuar Minha mãe não deixava Eu peguei um motor de carrinho Montei uma máquina Me tatuei na frente do espelho Essa daqui Só que foi uma merda Minha mãe me obrigou a terminar a tatuagem Tanto que eu não terminei até hoje Faz 10 anos que eu tenho E eu não terminei Foi isso Eu queria... Minha mãe tinha Todo mundo tinha E eu queria também ser uma pessoa tatuada na família Então, a segunda pergunta O que te levou a participar do concurso? Qual a mensagem que você veio mostrar? Cara, eu sempre quis participar de um concurso de Miss Quando eu era criança Quando eu ainda era um menino Eu ouvia muito a música que eu coloquei Tipo, Brasil, mostra a sua cara Que ela foi... Estourou em 1988 Quando eu nasci E eu ouvia E eu imaginei assim Eu vou no concurso Eu vou participar Porque lá eu posso mostrar E lá eu vou estar, tipo, impondo para as pessoas Para as pessoas me ouvir Porque aqui ninguém ia sair correndo Ou escuta, escuta Não tinha escolha Então, essa foi uma grande oportunidade Para eu poder levantar a bandeira E estar aqui lutando não só por mim Mas por dezenas e dezenas de pessoas Como você sabe Eu acho que todo mundo sabe O Brasil, ele, ano passado Teve 180 mortes de pessoas trans Bateu o recorde de 2016 Que foram 140 E eu acho que o Brasil não deve continuar Batendo o recorde de assassinatos Entendeu? É por isso que eu quis aqui Estar mostrando Que não é porque eu sou trans Que eu não posso estar No meio de todas as pessoas Eu posso fazer tudo Que você faz Que outra pessoa faz Que todo mundo faz Ótimo A terceira pergunta O que você acha De pessoas que só tatuam com Tatuadores de alto nome De nome De renome Não entendi O que você acha De pessoas que só tatuam com Por exemplo Tatuadores famosos Eu acho que isso daí A pessoa tem que fazer Por amar a arte Não por ter um status Tatuar Eu tatuar com alguém Que é famoso Eu não estou tatuando Porque eu amo realmente a arte Eu estou tatuando com aquela pessoa Porque aquela pessoa Tem alguma coisa Que pode estar me favorecendo Então eu não acho certo Se eu gostar do seu trabalho Se eu gostar do trabalho De qualquer tatuador Não importa se ele vai tatuar Na Baixada ou na Zona Sul Não importa Eu vou tatuar com quem eu realmente goste Porque é isso E a próxima pergunta Quantos pãezinhos você come no café da manhã? Ah, bastante Se você falar que esse leque é de comer Eu vou comer Como diz a Anitta Eu gosto muito de comer É isso, gente É isso, gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto